Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário de Obra com Tatiana Iberaldo e Bianca Rodrigues. Hoje iremos abordar o tema da casa Tarniki, como eu falei no episódio anterior, que é o modelo de casa. Que oferecemos e trabalhamos num terreno de 300 metros, uma construção até uns 180 metros. E hoje em específico iremos falar sobre a nossa fachada. Hoje nós estamos aqui juntas para compartilhar um pouquinho com vocês esse universo da arquitetura e engenharia. E mostrar essa residência que está em andamento e que está na fase de acabamento, mas que vocês já conseguem ver como a gente idealizou do início ao fim e o resultado que ela vai chegar. A fachada foi pensada em uma fachada bem contemporânea, com linhas retas e uma fachada mais privativa. Então essa fachada realmente não contempla nenhuma janela frontal. Então acaba deixando uma residência muito mais privativa, aconchegante, mais reservada. Ah, isso mesmo. A maioria dos clientes eles prezam isso, né? Então a gente ter essa parte interna que favoreça a família, então que tem o aconchego. E com isso a gente até consegue fazer a parte de visualização da residência para um jardim interno, para um corredor. E não necessariamente para a fachada, com aqueles janelões que são mais comuns de ver. A gente pensa muito nessa questão dos acabamentos também externos, né? As cores, tonalidades. Nessa aí específico, nessa casa, a gente utilizou muito madeira na fachada, o piso, um concreto. Pensamos muito nas cores junto com a vegetação para trazer vida e também iluminação, porque não pode faltar uma iluminação muito bem feita, que eu acho que faz toda a diferença na finalização de uma construção ainda residencial. E a escolha da pintura da fachada também é muito importante, até para amenizar esses itens, né? A gente faz o teste no local para conseguir valorizar esses elementos e também não tirar a tensão do revestimento amadeirado, em contraste com o cimento queimado. E isso tudo lembrando, né? Que a gente consegue fazer essa projeção na obra, de acordo de tudo que foi sonhado com o cliente desde o início desse projeto. E o legal passar para vocês também, que realmente o que a gente executa é fielmente seguido de acordo com o 3D apresentado para o cliente. Então assim, desde a escolha de todos os acabamentos, as cores, pintura, que hoje a gente está em fase de escolhas de pinturas. Então isso é exatamente conforme o 3D finalizado e aprovado pelos nossos clientes. Então hoje nós mostramos para vocês essa parte externa da casa e no próximo episódio nós vamos mostrar como foi feita toda a distribuição do layout interno e compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e esperamos vocês no próximo episódio. Até lá! Tchau!